Um dos doces mais típicos do Chile, o empolvado é um tipo de casadinho com biscoito leve e delicioso e um recheio de doce de leite. Deu vontade, não é? Então, bora para a cozinha! Para este preparo, vamos precisar de farinha de trigo, amido de milho, ovo, açúcar refinado e fermento em pó químico. Para finalizar, doce de leite e açúcar de confeiteiro. As quantidades, você já sabe, estão lá na descrição do vídeo. Quanto melhor a qualidade do doce de leite, melhor ficará o preparo. Então, escolha um que você goste bastante. Liguei o forno para pré-aquecer a 200 graus, separei as claras das gemas, coloquei as claras na tigelinha, vou acrescentar metade do açúcar. E bater até ficar bem firme. Primeiro, por uns dois minutos na velocidade baixa. E assim que começar a espumar e ficar esbranquiçado, aumento a velocidade e bato por mais cinco minutos, até ficar bem firme. E é assim que tem que ficar um merengue firme e estruturado. Em outra tigela, já coloquei as gemas, vou acrescentar o restante do açúcar. E vou bater bem, até conseguir um creme leve e aerado. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no canal, curta, compartilhe, continuando na cozinha, nas suas redes sociais. E clique no sininho, para ficar por dentro das novidades. Acrescento um terço das claras e vou misturar delicadamente até incorporar. Movimentos circulares e de baixo para cima, girando. Para não perder toda esta leveza. Claras incorporadas, acrescento mais um terço e continuo com o mesmo movimento. Olha como vai ficando aerado e bonito. Acrescento o restante das claras e continuo o mesmo movimento, até ficar homogêneo. Numa peneira, coloco a farinha de trigo, o amido de milho e o fermento e peneiro sobre a mistura. Vai ficar ainda mais leve. E com o mesmo movimento, de baixo para cima, girando, misturo até incorporar. E olha que beleza de massa. Vou transferir a massa para um saco de confeiteiro, com o bico reto e largo. Cobri o fundo da assadeira com papel manteiga, que eu untei mais um pouco. E vou distribuindo a massa. Vai girando para abrir um pouco. E pronto, olha que beleza. Mais uma vez, coloco um tanto, vou apertando para abrir um pouco e girando. Procure deixar um espaço entre elas. E já vou levar para o forno pré-aquecido. E fique de olho, porque é bem rápido. Fique de olho, não deixe assar demais, para não ficar duro e ressecado. Deixei no forno até ficar levemente dourado. Dá para ver pelo fundo. Olha que beleza. Agora é só deixar esfriar para finalizar. Já chegou a temperatura ambiente. Já transferi para a grade. E coloquei uma bela colherada de doce de leite. Se quiser, pode usar o saco de confeiteiro também. Mas eu acho que aqui, só a colherada resolve. E é só ir fechando e apertando com delicadeza. Olha que boniteza que fica. E agora é hora de empolvar ou polvilhar açúcar por cima. E pode caprichar. Essa que é a característica deste preparo. Você pode usar açúcar de confeiteiro ou impalpável. E eu já ensinei a fazer aqui no canal. Empolvado quer dizer, empoirado, cheio de pó. Então pode caprichar na hora de polvilhar o açúcar. E olha que beleza. Prontos para servir. Prepare os empolvados com bastante recheio e bastante cobertura de açúcar. E pode se lambuzar na hora de comer e ser feliz. Até a próxima. E olha que beleza de massa. Muito fofinha e deliciosa.